Olha galera, o tamanho da abelha que eu encontrei nessa mata, vem ver, vem ver, olha Eita cabra velha, olha Eita bicho, olha, olha Olha ela entrando aqui, olha, olha Eita menina, agora aqui é coisa boa, olha Eita caralho, mordendo, olha Rapaz, tu tá vendo a abelha bicho A abelhinha é valente, viu cara Nós vamos voltar lá Olha a carmoça um pouquinho Agora eu cansei, viu Agora nós vamos voltar lá pra gente tentar mostrar pra galera que assiste a gente aí Mas acompanha, vamos tentar voltar lá de novo pra nós ver Eu não desisto não, macho Vamos pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá A abelha é valente, viu mano Vou mostrar essa abelha pra galera, bicho Tu é doido, mano, olha E é brabo, viu Rapaz, agora eu cansei, viu Vem pra cá Olha, tira, tá zoando, mano, olha Mostra pra galera aí, vem cá, vem cá Olha, olha, olha Olha, olha É uma pedra, bicho, olha Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, pega desse lado aqui Eu vou, tá menos Rapaz, tu é doido, mano, olha Olha Rapaz Dá pra ver, mostra a galera aqui, vai Mostra a galera, mostra a galera aqui, encosta ali, encosta ali, olha Olha Eita, rapaz, olha Rapaz, abelha é velha, viu Pense em uma abelha velha Pense em uma abelhinha velha, viu Vai lá pro final da pedra, cara, olha Eita, rapaz Agora aqui é coisa velha, viu Pense em uma abelha Ela tá choca, viu, companheiro Vem cá, mostra aqui Vou dar uma examinada nela Eu vou examinar ela aqui pra gente ver, viu Eita, caba velha Agora aqui é velha, viu Olha Olha, vem cá Mostra aqui o outro lado, olha Olha o espaço que tá aqui, bicho Olha, olha Tá vendo, olha Encosta lá pra galera ver, vai Olha Volta pro outro lado Ela tá começando a fazer mel, viu Já Nós já estamos perto aqui Já estamos Ou já é 18, né Não, é 17 hoje, né, de agosto 17 17 de agosto As abelhinhas estão Elas estão chocas, viu Mas ela tá fazendo melzinho Mas a gente vai deixar o mel Outra gente tem que começar a capar Essa outra tem mais nada Vamos deixar, né Pra bichinha não ir embora, né Pra fazer mais mel Então a gente Quando for o mês que vem A gente volta pra Mostrar pra galera Que assiste a gente aí Nosso canalquinha Oficial Essa maravilha dessa abelha, né, não Vem pra cá, vem pra cá Que a gente vai tapar ela aqui Pra mostrar Vem cá, vem cá, vem cá Galera, abrindo tem mel Aí a gente vai Fazer uma preservação aqui No período do mês a gente volta A gente tá cá Vamos tapar ela tudo de novo Eita, rapaz Vamos fechar, né Vamos fechar Vamos fechar a bichinha Vamos fechar ela A abelha é valente Olha Vamos fechar, né Direitinho Olha só Olha Como é que acaba Fechando a abelha bem fechada Olha 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 galera Como ficou aqui A preservação Vocês aí comentam Muito comentário Nesse vídeo Muito like Compartilha Esse é o canalquinha oficial Nós estamos apenas começando Mostrando os conteúdos de abelha Pra vocês que gostam Desse tipo de conteúdo E a gente só tem a agradecer a todos vocês Um cheiro Um forte abraço E vamos para o próximo vídeo Galera Cheiro, valeu É nóis Tchau 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 Tchau